Jogou com o São Bernardo, fez uma amistosa, a gente não tem as imagens do jogo, o São Paulo ainda não disponibilizou as imagens desse treino, mas foi uma goleada de 7 a 1 contra o São Bernardo, no CT da Barra Fonda, o treino hoje que o São Paulo realizou pela manhã desta quarta-feira. Ou seja, o Rogério Centro está procurando mudar o time, mudar a forma de jogo dessa equipe. Amanhã a gente vai falar sobre a contratação do jogador argentino que chega ao time, vamos trazer a coletiva de imprensa do São Paulo com ele. E enfim, o São Paulo se reforçando para essa temporada e tudo leva a crer que vai conseguir bons resultados nesse ano de 2023. Viu, Samuel Silva?